Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Minha vida deixou um vazio tão grande na família. Só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe. Essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. Perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Conheca a sua parte. Legenda por Sônia Ruberti